Olá pessoal, estamos chegando a Galope com o radar desta quinta-feira, viram aí os cavalos? Pois é, a gente está em clima já de cobertura de Expo Inter, aparecendo sempre antes do logo da TVE aí, o programa de todas as tribos, na TV de todos os gaúchos, já no ar aqui na TVE. E no programa de hoje, a gente vai apresentar para ti, agenda cultural com eventos por todo o estado que rolam entre hoje e domingo. A gente fala também sobre empreendedorismo feminino e na sequência tem uma entrevista sobre uma iniciativa que procura ensinar programação de computador para as mulheres. E para fazer o som nosso de cada tarde, a gente faz uma conexão Pelota São Paulo com Juliano Guerra e Maurício Pereira. Vão abrir com a prata da casa, então é contigo Juliano. Avisa aos senhores e madames que tranquem o condomínio dos seus sonhos Eu vi passar um enxame medonho de maltrapilhos querendo revanche Que a massa destratada quando cansa se vinga nem que seja pelo sonho Heróico como o sonho de criança Eu vi passar um enxame medonho Avisa às madames e senhores Que é inútil se esconder nos cobertores Tomar remédio pra dormir direto Melhor é ir deitar com o olho aberto Inútil contratar qualquer milícia Não há quem possa proteger o sonho E eu vi teimoso e cheio de malícia Eu vi passar um enxame medonho Avisa aos donos da nova estação Que hoje eu vou dormir até mais tarde Cansei de acordar com essa saudade Do sonho que chamou e eu disse não Avisa aos donos da nova estação Que hoje eu vou dormir até mais tarde Cansei de acordar com essa saudade Do sonho que chamou e eu disse não Avisa aos senhores e madames Que eu vi passar um enxame fardado De calças largas correntões de ouro E a noite hoje vai cair pesado Inútil inventar falsos culpados Inútil inventar novos temores Eu vi passar um enxame abusado Não se sonha com sossego E vão todos pra forca no meu sonho Eu vi passar um enxame medonho Avisa aos donos da nova estação Que hoje eu vou dormir até mais tarde Cansei de acordar com essa saudade Do sonho que chamou e eu disse não Avisa aos donos da nova estação Que hoje eu vou dormir até mais tarde Cansei de acordar com essa saudade Do sonho que chamou e eu disse não Do sonho que chamou Tá aí o Juliano Guerra trazendo uma do seu repertório Aqui no Radar Daqui a pouco vem mais música com o Maurício Pereira E depois a gente bate um papo com os dois Antes te liga nessa matéria sobre uma ação gratuita Com diversas atividades que incentivam o empreendedorismo feminino É a segunda edição do Woman Power Que rola no sábado lá no espaço Unicinos na capital A repórter Patti Salvadori traz mais informações Roda aí Palestras, feiras, oficinas, espaçolístico e psicoterapia Estão na pauta do Woman Power desse ano O empreendedorismo feminino Os desafios da idade, da maternidade As transformações digitais E o posicionamento pessoal do futuro São núcleos do debate No ano passado A gente abordou alguns temas Como beleza, moda, comportamento Esse ano a gente quis trazer mundo digital São assuntos que estão mais em voga agora Startups, aceleradoras, minorias Então a gente está trazendo eles com outro formato Mas dentro do empreendedorismo também A ideia surgiu o ano passado Porque como a BPW tem como propósito a capacitação das mulheres Na verdade todos nós pensamos fazer um evento de aniversário diferente Em vez de uma festa, pensamos fazer um evento que levasse essa capacitação Para um maior número de pessoas O ano passado nós tivemos uma média de mil pessoas no evento Cumprimos o nosso papel E esse ano a gente quer dobrar esse público E o objetivo é esse Capacitar, levar conhecimento para todos Entre os temas das oficinas, Black Money É um movimento internacional que ganha força em todo o mundo Estimula compras, prestação de serviços E incentivo do consumo de produtos produzidos pela população negra Black Money, ele foi lançado nos Estados Unidos Por movimentos negros dentro dos Estados Unidos Com o intuito de fortalecer, enriquecer e empoderar pessoas negras Através do desenvolvimento econômico, desenvolvimento acadêmico Mas principalmente fazer com que exista uma classe média negra Que consuma produtos também de pessoas negras A ideia é fazer com que a riqueza circule dentro da comunidade negra E neste evento a gente vai falar A gente já falou sobre isso em alguns eventos E a gente vai reforçar e trazer mais a prática do Black Money Dentro do evento do próximo final de semana Nós ativamos pelas nossas redes, basicamente A gente tem redes, eu participo da Reafro Sou fundadora da Reafro, que é a Rede Brasil Afro Empreendedor Participo de alguns grupos de diversidade Grupos de juristas negros Com o intuito de a gente realmente se conhecer De a gente saber o que está se passando com profissionais negros Das mais diversas áreas, empresários, acadêmicos Que ainda não ingressaram na atividade profissional Mas a ideia é essa Que a gente consiga trazer para uma rede maior Como um todo, que os profissionais se conheçam E a gente vai levar um pouquinho desse conhecimento Da diversidade para o evento Conhecer todo o impacto que isso pode gerar na economia Como um todo, para a comunidade negra Para as mulheres dentro do nosso país É muito importante Eu sou uma mulher negra Então tenho duas intersecções de minorias Que na verdade não somos Somos negros, são mais de 54% da população brasileira E mulheres são quase 52% da população brasileira Mas ainda são pessoas que ainda não estão fortalecidas Dentro da nossa sociedade E a gente busca empoderar e fortalecer O desenvolvimento profissional dessas pessoas Para que a gente consiga aumentar também o poder econômico E desenvolver essas minorias dentro da sociedade brasileira Trazer todos esses núcleos de empreendedorismo Porque eu vou te dar exemplos A própria Mariana Ela está dentro de um grupo de empreendedorismo feminino Que tem objetivos e focos diferentes da BPW Nosso sempre é voltado para o business A capacitação dessa mulher para negócios Mas tem vários outros grupos que buscam também cuidar dessa mulher Tem grupos que procuram informar essa mulher Porque a mulher, principalmente no Brasil É um número enorme de empreendedoras E elas muitas vezes não têm base Não têm essa capacitação Muitas vezes a mulher vai e começa fazendo negrinho Porque é o que ela sabe fazer Se a gente der essa base Não só do negócio Mas auxiliar ela no empoderamento Dar conhecimento em outras áreas Ela vai estar mais forte E vai conseguir conquistar o seu espaço Dados do Sebrae dão conta Que há dois anos Mais da metade dos novos negócios registrados Foram abertos por mulheres Sem contar a presença feminina no mercado informal Tudo isso aliado à disposição De fazer acontecer com determinação Tem feito o empreendedorismo feminino Ser uma força econômica no Brasil e no mundo E no próximo mês vai rolar aqui em Porto Alegre Uma iniciativa para ensinar linguagem e desenvolvimento Em programação de computadores e websites É a oficina Jungle Girls E para falar mais a respeito Estão conosco as organizadoras do evento Desde Remedeiros Liliane Clemente e Renata Massas Tudo bem, gurias? Tudo bem Está na ordem aqui, né? É, está tudo certo Esse é um evento, na verdade, mundial Teve várias edições aí pelo mundo afora Diversos países, diversas cidades E aqui está na quinta edição Qual o propósito dessa oficina E qual o público-alvo delas? O propósito dessa oficina É empoderar mulheres através dos computadores A ver que aquilo é para elas também No dia da oficina No dia da oficina Elas vão sair de lá com noções de HTML, CSS, Python E... é isso E de Jango Então... A gente passa um dia, então, ensinando essas garotas Noções básicas de linguagem de programação Para que elas vejam que é possível programar Que não tem nenhum impedimento Que elas possam aprender e entrar no mercado de trabalho E realmente seguir em frente dentro dessa profissão Que majoritariamente é masculina Então a gente procura trazer mais mulheres Para... no ambiente seguro Para que elas aprendam, né? De forma mais tranquila Gurias, e vocês... Qual é a metodologia que vocês utilizam nessa oficina? Tu falaste do ambiente, né? O ambiente seguro Como é que é esse ambiente? Descrevam para nós E também um pouco desse programa, né? Que vocês vão explorar lá Bom, nós temos um código de conduta Onde a gente... no formulário de inscrição A gente pede para as treinadoras e participantes virem A gente vai selecionar treinadoras As meninas vão seguir um tutorial E se elas precisarem... a gente deixa livre Para não fazer aquela coisa muito... Sem ser didática, vai seguindo Aí às vezes um fica mais para trás E acaba se frustrando Então elas vão por conta própria E a gente tem... vai ter treinadoras lá Que se precisarem de ajuda Elas chamam as meninas No tempo delas, elas vão fazendo isso daí E o ambiente seguro A gente... qualquer relato A gente seleciona algumas meninas Gente, vocês se sentiram confortáveis Com alguma situação Com... alguém falou alguma coisa Que te afetou de alguma maneira Vem falar com alguma de nós E a gente vai tentar resolver Da maneira melhor possível E há algum pré-requisito Para participar da oficina? O pré-requisito é querer aprender É... saber... talvez ter contato Já com algum computador Ser alfabetizada E querer aprender É... E o evento, ele é gratuito, né? É gratuito E vocês são voluntárias, na verdade, né, Gurisa? Somos voluntárias É... esse evento até é possível Por causa dos patrocinadores Que tem muitas empresas Que patrocinam esse evento E esse evento, ele também não é só aberto Para as meninas de Porto Alegre Ele é aberto para todo o estado Né... inclusive meninas Que moram um pouco mais no centro de Porto Alegre Que querem vir para cá Para multiplicar esse evento Sim Entra em contato com a gente Que a gente dá um jeito de vir E fazendo um balanço, assim, já é a quinta edição Fazendo um balanço das outras Muita gente procurou as oficinas Sim, temos uma demanda bem alta para esse ano Tanto é que a gente expandiu o número de participantes Né... e também expandimos o número de treinadoras Justamente com essa demanda, né? Muita gente tem procurado Porque está vendo que é um ambiente legal Um ambiente seguro Que tu pode iniciar a tua carreira de programação ali conosco E qual a importância do domínio desses códigos Na vida dessas pessoas? Ah, olha... Hoje em dia a gente sabe que a ascensão social Não está aberta a todos, né? Então é uma linha Aonde que a gente pode trazer a diversidade Para que possa ascender socialmente Né... tanto mulheres, LGBTs, negros Então a gente dá foco na diversidade das pessoas No mercado de trabalho, na área de TI Tá certo, Greza Como é que o pessoal faz para se inscrever? Quem está interessado aí Pode nos procurar nas redes sociais De Jango Girls Porto Alegre Porque ele... como ele acontece em vários locais A nossa página é de Jango Girls Porto Alegre Nos encontram nas redes sociais Também no nosso e-mail De Jango... não... Porto Alegre, arroba de jangogirls.com Só procurar nós Nos twitter, ponto org Procurar nós no twitter, no facebook, no instagram Nós estamos em todas as redes sociais Tá legal, parabéns então pela iniciativa Obrigado por participarem aqui do Radar A gente faz um break agora e já volta com o Radar Continuem ligados aqui na TVA A gente faz um avião A gente faz um banho para não A gente faz um banho para não Toc, 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 uma mulher de bengala Passa depressa do meu lado Ela tem a cintura dura E joga a cabeça de um modo intrigante Um modo, um modo talvez atraente Toc, 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 a tatu que ela tem na nuca É um golfinho, um farol, abre ela a cruz Ela se entra, entra no metrô e some Ela e o amigo Toc, 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 e alguém me pegou pelo braço Na esquina da Augusta, susto, ergo a cara pra ver Um cara me diz assim Atravessa lá pra mim Toc, 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 de braço dado com uma mulher de bengala Baixinha, cheirosa, tá aí essa autoagulha Até a consolação Toc, 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 de braço dado com uma mulher de bengala Toc, 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 uma mulher de bengala Passa depressa do meu lado Ela tem a cintura dura E joga a cabeça de um modo intrigante Um modo, um modo talvez atraente Toc, 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 a tatu que ela tem na nuca E um golfinho, um farol, abre ela a cruz Ela se entra, entra no metrô e some Ela e o amigo Toc, 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 e alguém me pegou pelo braço Na esquina da Augusta, susto, ergo a cara pra ver Um cara me diz assim Atravessa ela pra mim Toc, 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 de braço dado com uma mulher de bengala Baixinha, cheirosa, tá aí essa autoagulha Até a consolação Penso em todos os buracos da calçada E por um instante sou todo ouvidos Mulheres de bengalas 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 Vamos conversar aqui com o Maurício Pereira O Juliano Guerra e Tonho Tonho Penhasco também aqui Bem-vindos ao Radar, pessoal Vamos começar pela agenda, Juliano Esse show aí que vocês vão fazer Comemorativo aos 5 anos da escápula A tua relação com o Lauro começou Bem antes de tu lançar teus trabalhos Eu queria que tu falasse um pouquinho Como o selo influenciou na tua obra Então, meu primeiro disco foi gravado em home studio Mas o Lauro já era meio uma referência pra gente Pra galera do som lá em Pelotas Então ele masterizou esse primeiro disco Que foi gravado em home studio E aí, em seguida Depois eu entrei aí pro Escápula Records E meus dois mais recentes Pra não dizer que são os últimos discos Eu já gravei aí Trampando com o Escápula Que nesses 5 anos que a gente tá comemorando Lançou, tá chegando ao trigésimo lançamento Entre álbuns e EPs Álbuns são 20, assim, então é Beleza Maurício, não tem como falar contigo Sem referenciar e reverenciar, né? As mulheres negras, né? Mas tu tem tantos outros projetos aí, né? Outras parcerias Eu gostaria que tu falasse Quais são os teus parceiros aí Mais frequentes, né? Tá aí o Tonho, né? Além do André, do Tonho, quem mais? Então, nesses últimos tempos O Tonho tem sido um parceiro vital Ele é um cara Que tá comigo no Desde o disco pra Marte, né? O primeiro cara pra que eu mostre as canções E vai me ajudar A desenrolar os arranjos Pra fazer os discos Esse show que eu trago aqui Pra Porto Alegre e pra Pelotas Que é um show de voz e guitarra Tem muito a ver com a leitura de guitarra Que é delicada Que ele criou Pras minhas canções E que me dá uma chance de cantar de fênix De trazer a poesia Então, o Tonho é um parceiraço Outro importante é o Daniel Zafran Com quem eu gravei o Mergulhar na Surpresa Um disco de piano e voz E que eu já vim aqui pro Sul Enfim, tem alguns parceiros mais frequentes Mas quem for nos shows Vai conhecer o trabalho O meu trabalho com o Tonho Que eu gosto muito E nesse formato aí A poesia, né? A poesia aparece bastante, né? O lirismo é uma característica também De alguns dos teus projetos, né? De uns anos pra cá Lá no Mulheres e Era Malucão É um trabalho mais performático Tem circo Tem clau, né? E eu vim desenvolvendo essa coisa Do compositor O cara mais interno De achar a poesia Achar a beleza Onde ela não tá E trazer pra música, né? Realmente, esse formato de dois Ainda mais que o Tonho Faz uma guitarra Que me dá espaço Dá pra gente Mildinho Contar e cantar Com muita força Tonho, esses arranjos aí Minimalistas Já que tu tirou Cara, tu também dirige, né? E produz Ajuda a produzir Esse trabalho aí É do balaio Que vai fazendo Ao decorrer E das coisas E também Usando coisas Que os outros instrumentos Fazem na gravação também, né? Se eu cato uma coisa Que o baixo faz Uma coisa Que o teclado faz Um saladão ali Passa a peneira Juliano Tu falou lá Na FM Cultura hoje Que a tua influência É muito o samba, né? O samba tradicional Noel, Ismael Silva E também A vanguarda paulista, né? Esse cara aí tocou, né? Tocou com a Rigo Tocou com o Itamar Assunção Esses caras aqui Influenciaram muito No teu trabalho, velho? Ah, também Com certeza, sim Hoje a gente veio tendo aqui Na vinda pra TV Uma conversa ótima Falando dessa galera toda E falando sobre Então, bom É um privilégio assim mesmo Estar do lado do Maurício E do Tonho E poder trocar essa ideia Sobre canções Uma honra estar recebendo eles aqui também Cara, a gente tá com pouco tempo Então vamos dar agenda Né? Desse show aí de vocês Acontece quando? Sábado? Sexta e sábado? Sexta-feira no Agulha Aqui em Porto Alegre E no sábado lá em Pelota Na Biblioteca Pública Pelotense Sim É O show O show O show A casa abre a sete horas E o show é Um pouco depois disso Isso aí E no domingo Tem uma oficina também, né? Uma oficina de criação, né? Lá no Linha É uma oficina de criação É mais que uma oficina É uma vivência Certo Então quem for lá Vai experimentar o processo De compor uma canção E a gente vai conversando Vamos sentir adrenalina A possibilidade do fracasso Conversar de linguagem Da tradição E da história pessoal De cada um, né? Porque a canção É você trazer Que nem se fosse psicanálise Você associa e manda E vê como é que isso cruza Com a cultura Com o que a gente ouve É uma... Então lá no Linha No domingo Tá certo A gente tá com os sites ali no ar Por isso, muito obrigado Por participarem aqui Do Radar, tá certo? O Radar de hoje fica por aqui Lembrando que tem reprise Hoje às onze e meia da noite A gente volta ao vivo Às seis da tarde Fiquem com mais uma Desse ícone aqui Da música independente brasileira Maurício Pereira Tchau! Eu quero estar contente Eu e toda a minha gente Eu quero Pan e Leite Lá, 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 lá Se possa ir pra frente Ser bonito e inteligente Sempre E que apesar do presidente Tem a casa, escola e dente infartamente E que numa noite quente Por acaso chova e vende Legal, panilite Lá, 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 lá Bem agora, de repente Ter você na minha frente Rente, panilite Lá, 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 lá E que quando a gente deite Sonhe sossegadamente Que nós somos panilite Lá, 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 lá Tchau, tchau, tchau Arrivederci Eu me vou tranquilamente Sente Panilite Lá, 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 lá Anticonstitucionalissimamente Queremos pan e leite Pan e leite Pan e leite Pan e leite Lá, 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 lá,